Pessoal, a gente tem que aprender uma coisa pessoal, olha só, minha mãe sempre falava, não mexe com o que está quente pessoal, olha o que aconteceu, vou mexer com o que está quente pessoal, solta o que aconteceu pessoal, olha só, olha bem, está vendo o coelhinho? Ele é a caça, pessoal, está vindo o caçador pessoal, a briga vai ser feia, pessoal, e o medo de morrer? A velocidade dele é um carro de Fórmula 1, quem é que não tem medo de morrer né? Se vão ver a velocidade dele, porque ele é a caça, lá vem o caçador, olha só, espera, vai lá. Olha lá pessoal, olha a velocidade dele, olha só quem está, olha só. Mas desse aí para escapar, vou falar para vocês, é difícil pessoal, é difícil, para escapar dessa aí, a garra dela é muito forte, na hora que ela chegar ele não pode deixar ela agarrar essa unha nas costas dele, porque se deixar eu vou falar, até os pelos dele voam, voam a tudo. Vou falar, ele pode brincar, ele pode competir com o Fórmula 1, com o carro de Fórmula 1, que ele ganha. Olha a velocidade dele, que medo de morrer, tão bonitinho ele né? Olha o negócio, vamos falar, o gavião, essa garra dele, ele é muito potente, pessoal. Olha só. Olha a velocidade do bicho, ó. Pessoal, fala a verdade, meu amigo. E aí E aí E aí Obrigado.